Vagabundo, safado, só quer comer minhas filhas O WL lançou, isso é mais uma tarde Quatro horas da manhã, nós se pegamos na cama Amanhecendo um dia, eu fudendo essa malada E a loja é menina e me chamando, eu não fui Ai, o WL vem me botar Vou te botar, te me aceitando Eu te empurro forte, você me encarrumando Vou te botar, te me aceitando Eu te empurro forte, você me encarrumando Quatro horas da manhã, nós se pegamos na cama Amanhecendo um dia, eu fudendo essa malada E a loja é menina e me chamando, eu não fui Ai, o WL vem me botar Vou te botar, te me aceitando Eu te empurro forte, você me encarrumando Vou te botar, te me aceitando Eu te empurro forte, você me encarrumando Vou te botar, te me aceitando Eu te empurro forte, você me encarrumando Vou te botar, te me aceitando Eu te empurro forte, você me encarrumando Só quero comer minha filha Brigue com a minha mulher, não quero ficar em casa Eu vou pro movimento que tá tendo lá na praça Pode ligar, que só vai cair na caixa É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu vou encher a cara É hoje que eu vou encher a cara Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite E não quer saber de nada Hoje tem bala na tribo E de que eu fazia combaça Hoje tem bala na tribo E de que eu fazia combaça Hoje tem bala na tribo E de que eu fazia combaça Hoje tem bala na tribo E de que eu fazia combaça Hoje tem bala na tribo E de que eu fazia combaça Hoje tem bala na tribo E de que eu fazia combaça Brinquem com a minha mulher, não quero ficar em casa Eu vou pro movimento que tá tendo lá na praça Pode ligar que só vai cair na caixa É hoje que eu vou encher a cara Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Hoje tem bala na tribo, ídia quer fazer fumaça Hoje tem bala na tribo, ídia quer fazer fumaça Hoje tem bala na tribo, ídia quer fazer fumaça Hoje tem bala na tribo, ídia quer fazer fumaça Hoje tem bala na tribo, ídia quer fazer fumaça Hoje tem bala na tribo, ídia quer fazer fumaça Obrigado.